Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E, meu, galera, se vocês querem esse modpack, mano Vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bom mesmo Se tiver, mano, 20 mil likes Porque, mano, esse mod a gente fez, galera Sim, o Trevor passou várias horas fazendo esse mod Então, mano, é exclusivo, sabe? Só a gente tem, então, meu Pra ter isso, mano, vai ter que ter muito like mesmo Vai ter que ter 20 mil likes até o próximo vídeo Se vocês quiserem o mod Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo Pra todo mundo que você conhece Pra eles deixarem o like, beleza? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí Se inscrevam no canal também que vocês querem o mod Me seguem lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat também Então, é isso aí, galerinha Então, deixa um like, se inscreva no canal E é isso, galera Então, fiquem com o vídeo agora E lembra, manda pro seu amigo Quanto mais você mandar, mais rápido você chega Então, é isso aí Valeu, falou e tchau Ai, já acabei as missões de hoje Tá tudo tranquilo, tá? Eu tenho que ir pra casa E eu tenho que ver onde que eu vou guardar esse fruto do poder, né? Porque eu não posso deixar ele em casa Vai que, sei lá, alguém come, não sei E o Tio Sassi tava super desconfiado comigo Pra eu ficar com esse fruto do poder Ele acha que eu vou acabar comendo esse fruto do poder E ficando igual o Kawaki Eu não vou fazer isso Mas tá, deixa eu chegar em casa E guardar isso em algum lugar Ah, tem uma vaca ali, tá? Tudo Sim, é... Tá, ó, Izuni Presta atenção Não pode dar bandeira, entendeu? A última vez ele quase viu Quase Imagina Imagina se acontece uma coisa dessa Quem que ele tá falando? Olha, tem que parar E pensar que se ele descobrir Tudo pode mudar Meu Deus do céu Onde que ele tá falando? Onde que ele tá falando? Calma, calma, calma Não, não cai Ei, Izuni Boruto, você tava aí há muito tempo? Eu tô aqui há bastante tempo e eu ouvi você falando alguns nomes É... O Porquinho Tia Oink Oink Viu? Ele tá com uma voz muito estranha Mas, Tati O Sasuke, vem aqui Você sabe que a gente tem que dar um jeito nesse fruto do poder, né? A gente não pode ficar com isso, não sei O que você pensou que a gente pode fazer com isso? Peraí, você comeu? Peraí, isso aqui é uma marca de... Você não comeu, né? Eu não comi Ó, tá intacto Você tem certeza que não comeu? Ai, você quer ver na sua própria mão? Tá aqui Deixa eu ver Você vai me devolver depois? Lógico Tó Viu? Eu não comi Ah, aqui Tudo bem Tá intacto Ainda bem Você acha que eu ia... Você tá desconfiando de mim que eu ia comer? Eu prometi pra você que eu não ia comer Não Não desconfiei É por causa que você... É muito legal, entendeu? Ô, Boruto Tio Sasuke Você tá muito estranho Você não acha que eu ia comer realmente Se o fruto do poder ia ficar igual o Kawaki, né? Ai, tá Mas você falou antes que queria Ah, eu queria mais poder Eu queria ficar forte que nem o Kawaki tá Mas... É, mas você ia ficar louco É, então Por isso que eu não comi Eu não quero ter tanto poder E acabar ficando louco, né? Então Você não vai querer ficar louco, né? Não Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso Eu acho que ninguém pode saber desse fruto do poder, tio Sasuke Isso mesmo Tá, fica aí Eu já volto rapidão, tá? Aonde você vai? Fica aí Fica aí Rapidão Vem ali, ó Ali, ó Tem... Tinha uma... Uns insetos aqui na roupa do Kawaki Olha, tira ele Inseto? Onde tinha inseto? Izuni Tu tem que entender que se ele descobrir tudo vai mudar Izuni Entenda isso É Então a gente tem que falar baixinho Não, vai pra aí Não, Izuni De novo, não Não, Izuni Não, Izuni Não vai ali Meu Deus, tá ali em cima do telhado, Izuni Para 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 de dar uma dessa Ai, meu Deus Olha o Boruto ali Olha o Boruto ali Ai, meu Deus Oi, Boruto Boruto Você tá de novo falando com esse porquinho, né? É um porquinho legal Porquinho tia Oink, oink Aí, ó Tá, eu vou entrar Eu já sei o que eu vou fazer depois Eu vou me disfarçar de porquinho Eu vou usar o jute de transformação E vou ver o que que ele faz com esse porquinho Né, eu vou fazer exatamente isso Mas tá Tio Sasuke Tio Sasuke Você sentiu também? Senti, senti Tô sentindo um chakra esquisito Você tá sentindo? Eu também tô sentindo um chakra estranho O que que é isso? Onde que é isso? Vamos lá pra fora Meu Deus do céu O que que é isso? O que que eu creio? Meu Deus É o Kouaki? Não é possível Olá O que é aquilo? Olá Quem é você? O que que é isso? Ué Eu sou alguém normal O que? Eu sou um Otsugi Otsugi O que? O que que é um Otsugi? Fica longe Fica longe Meu Deus Ele tem o mesmo Jutsuki Sai daqui Ele faz o mesmo Jutsuki Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que você quer aqui? Peraí, você não Ele não é o Otsugi É um Otsugi O que que é isso? O que que é um Otsugi? Eu venho pedir uma coisa pra vocês Venho pedir uma coisa? O que? Um tal de fruto do poder Eu não vou te dar o fruto do poder Esse fruto do poder Eu não vou te dar ele Ai meu Deus do céu Por que você não vai me dar ele? Por que que tem importância pra você? Porque isso daqui dá muito poder E se alguém como você quer isso Eu sei que você quer poder Ai meu Deus do céu Não, daqui Ô Boruto Deixa que eu seguro isso aqui Não, pode ficar tranquilo Que eu não vou dar pra ele de jeito nenhum A gente não vai te dar isso Olha Seu terráqueo Você tá me chamando de terráqueo Sai daqui Peraí Olha Presta atenção nos olhos dele A gente nunca viu esse tipo de coisa Olha ali Será que ele é tipo um Otsutsuki? Não sei Não Não me chame dessa raça imunda Aqueles olhos no meio Parece aquela raça que competia com o Zutihra Há muito tempo atrás, lembra? Só que não é Não Ai meu Deus do céu Me chame com essa raça imunda Você é um Otsutsuki sim Você é igualzinho eles Eu sou uma evolução deles Eu sou superior a eles Sou outra raça muito superior a eles Ai eu não vou te dar esse fruto do poder Não adianta pedir Eu não vou te dar esse fruto do poder Me dá esse fruto logo Eu não vou te dar esse fruto do poder Nem que você me mate Eu não vou te dar ele Então vai morrer com a terra destruída Você vai destruir o meu mundo? Você acha que você é quem? Pra falar que você vai destruir o meu mundo? Se você não me der ele eu vou ter que destruir ele Você não vai destruir esse mundo Eu tô aqui O Tio Sato que tá aqui Você não vai destruir ele É Dois terracos contra Faz um deus Você não é um deus Como assim? Você não é um deus As pessoas que diziam ser deus A gente riu da cara delas Porque a gente conseguiu derrotar Porque a gente conseguiu derrotar Que que é isso? Você tá fazendo esse tipo de coisa? Que que é isso? Olha aqui ó Ele é igual os ototsukes Ele viaja o mundo Atrás do fruto do poder Tio Sato Cuidado Não se rende a ele Cuidado 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 Tio Sato Ele Evolve esse fruto Agora Eu não vou te dar esse fruto do poder Já falei Não vou te dar ele Boruto Ataca ele Ele vai te atacar Não vou te dar esse fruto do poder Meu Deus Ele me jogou pra cima Cuidado Tio Sato Que ele é forte Meu Deus do céu Eu vou destruir a vila Se a gente lutar aqui Boruto usa todo o seu poder Ai não usa o poder Poder Ai eu não vou te dar O fruto do poder Ele é Ai meu Deus Ele me joga pra cima Tio Sato Cuidado Tio Sato Cuidado A gente vai acabar destruindo toda a vila Eu sei Meu Deus Ele tem muito poder Olha isso Ai eu vou ter que usar o meu cajado Boruto Que cajado fraquinho Cajado fraquinho né Cajado fraquinho Tio Sato Ai Boruto A gente tem que fazer o seguinte Ai Ele me joga pra cima toda vez que ele me acerta Soco de chacra Isso muito bem Muito bem Ele é forte Ele é bastante resistente Boruto vem cá O que? Vem cá A gente tem que fazer o seguinte O que? Ativa o seu Rasenga Ah Rasenga Isso Agora fica do lado de mim A gente vai fazer uma combinação O que você não fazia o malas? A gente vai combinar o nosso chakra Vai Vamos junto Vamos junto Vai Shinori Rasenga Tá pronto o Sasuke Tô Vai Três Dois Dois Três Agora é minha vez Agora é minha vez Rasenga Ai Eu vou voltar Humanos Meu Deus Meu Deus Que que foi isso? Tio Sasuke Ele falou que era um que? Um Otsugi Como que era o nome? Que que história é essa de Otsugi? Meu Deus do céu Eu nunca ouvi falar Pelo que eu entendi Tio Sasuke Ele queria o furto do poder Será que é uma raça bem parecida com o Otsutsuki Que vai atrás Vai nos mundos Atrás do furto do poder? Então se explica tudo Então quer dizer que os Otsutsukis São São também Pessoas de outro planeta Então Esse aí é Como se fosse outra raça E A gente não tá sozinho Tio Sasuke Não é só o Otsutsuki que existe Você viu Você viu que o nosso ataque Teve que ser junto Pra machucar ele Porque ele tem poderes Diferentes E até é parecido Às vezes também com o nosso Sabe qual que é a minha teoria Tio Sasuke Se eles vão atrás Nos mundos Atrás do furto do poder Ele já deve ter comido Vários furtos do poder Por isso que ele é tão forte assim Verdade É só um deles né Imagina se existe vários daqueles Meu Deus do Sasuke Então a gente tem que Ver o que a gente vai fazer Com esse negócio Porque bem provavelmente Ele vai voltar aqui na vila E ele era bem forte Você viu E não coma Não coma Sério Tá Não vou comer Mas a gente tem que tomar Conta disso Sei lá Colocar num cofre Colocar algum lugar de selamento Algum lugar especial Boa ideia A gente podia fazer Eu podia Sabe o que eu vou fazer O que? Shiha Tensei Shiha Tensei Não O Shubaku Tensei E prender isso aí E a gente tinha que prender Isso daqui fora da vila Tio Sasuke Porque se deixar aqui na vila Ela vai ser destruída Olha isso Com um pouquinho de diluto Olha o que aconteceu já Meu Deus do céu Mas será que eles conseguem Rebrar aquele material? Ai eu não sei né Vai saber o que eles conseguem fazer Meu Deus do Sasuke Tá A gente tem que contar pro meu pai Isso agora E ver o que a gente vai fazer Armar uma estratégia Porque se esses caras Esses outros Como que é o nome? Eu esqueci Otsugi Otsugi Se o Kawaki tiver alguma ligação com ele A gente tá ferrado Tio Sasuke A gente não pode deixar o Kawaki Se juntar a eles Que imagina Imagina o Tio Sasuke E o Tio Sasuke Meu Deus Não mas eu acho que não Tio Sasuke Sabe por quê? Hã? Porque você viu Quando a gente chamou ele de Otsugi Ele falou que não chama ele Daquela raça nojenta Então é bom que eles sejam rivais Entendeu? Então quer dizer que ele é inimigo Dos nossos inimigos Que também é nosso inimigo Você já ouviu aquela história né O inimigo do meu inimigo É meu amigo Então Se eles for tão fortes assim A gente vai ter que se juntar Com os outros Otsuks Pra derrotar eles? Ou se juntar eles Pra derrotar o Kawaki E os outros Otsuks Verdade